Atenção, é a cor que o bicho vai pegar Pega, 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 pega Tô de bem, mulher, não se apanha não, tá? Não cruza o braço não, ei, bicho Tá consigo mesmo, cruza o braço, mulher Tinha bola, bunda, gente que tu gosta, fica tranquilo, tá? Pega, pega DJ Tenebroso, ele é rei Pega, 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 pega E não vinha safada, oiful pode te engravida Quando a roda bachanela, ela só quer curtir a vida Ela foi sem bocete na pico, bacete na pico, bacete na pico Ela foi sem bocete na pico, bacete na pico, bacete na pido Faz oposição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa roda, farmacete, farmacete, farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Vou nozor na tua boca, sapatilha, sua sede Sepatilha, sua sede Ela foi uma sede, não pico, uma sede, não pico, uma sede, não pirou Ela foi uma sede, não pico, uma sede, não pico, uma sede, não pico Tisenby sp nova, Source doce hours Tireiros, móveis Que novinha safada, usa um ponte de gravida Quando a onda bate dela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Faz a posição pra mim, que eu entre com foguete A mina da casa rosa, farmacê, 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 farmacê Ela desce rebolando em cima da outra faceta Farmacê, 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 farmacê Quando a onda na tua boca, só quer tirar sua sede, só quer tirar sua sede Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, 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 uma sentida Obrigado.